Está procurando por um bom detector de metais e ainda não sabe qual escolher? Para ajudar você, nós do Compra ou Avaliou montamos uma lista com os 4 melhores modelos do mercado de diferentes marcas e funções, sendo adequados para todos os tipos de gostos e, é claro, com um ótimo custo-benefício. Mas antes de irmos para os melhores, eu quero pedir de coração para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Em quarto lugar, nós temos a Nagano ND-MN. Esta pode ser a melhor opção se você está à procura de um detector bom e barato. Versátil e fácil de usar, com ele você consegue encontrar moedas, relíquias, joias, ouro e prata com seus dois modos de operação, sendo o modo de metal completo e o reconhecimento que atende melhor às suas necessidades. Seu visor LCD mostra o tipo provável de metal com uma seta, a profundidade do alvo, faixa de distinção, nível de sensibilidade, modo de operação e a indicação da bateria. Ademais, ele possui um painel de detecção à prova d'água, permitindo que você possa usar o detector em águas rasas com distinção de áudio de três sinais que emitem sinais distintos para diferentes tipos de metais. O modelo é vendido entre R$ 349 a R$ 387. Atualmente, o aparelho possui R$ 89 avaliações de compradores, ficando com uma nota geral de 4,7 de 5, no qual 93% das avaliações foram positivas e apenas 7% foram negativas. Em terceiro lugar, apresentamos a Minelab Vankish 540. Agora, se você busca por um detector com bobina dupla, vai querer adicionar esse na sua lista? Criado para detectoristas apaixonados que exigem desempenho superior, ele vem com a tecnologia de multifrequência Multi-IQ, onde nada passa despercebido. Basta ligá-lo e pronto! Você pode encontrar todos os metais em todos os solos. São quatro modos de pesquisa pré-programados e otimizados para oferecer o melhor desempenho, que são as moedas, relíquias, joias ou todos os metais. Além de possuir uma bobina à prova d'água de 12 polegadas para maior profundidade. Além disso, o aparelho domina a praia em areia molhada e água salgada. E é compacto, pesando apenas 1,3 kg, com um sistema exclusivo de fecho de pressão dobrável, tornando-o super fácil de embalar e transportar. O item é vendido entre R$ 2.893 a R$ 2.974, e o link seguro com o menor preço está na descrição. Até agora, o produto apresenta 231 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4,6 de 5, no qual 89% das avaliações foram positivas e apenas 11% foram negativas. Partindo para o segundo lugar, nós temos a Lorben MD3028. Esse modelo é ideal para quem procura por um detector com alcance de detecção de até 2 metros. Totalmente automático, este aparelho possui a capacidade de detectar todos os tipos de objetos metálicos, podendo ser configurado para detectar apenas metais de valor, como ouro, prata, bronze, alumínio e ferrosos. Ele é versátil, fácil de usar e ainda conta com display LCD, distinção de áudio de 3 sinais, função disc e entrada de fone de ouvido de 3,5 mm. Aliás, é importante destacar sobre a sua bobina exploradora impermeável, que permite a utilização do detector na água com profundidade de até 10 cm. Mas fique atento, apenas o sensor de proteção tem a prova de água, ou seja, você não pode mergulhar o equipamento todo na água. Este objeto é vendido entre R$ 795 a R$ 857. Até então, o aparelho possui 23 avaliações reais de compradores, ficando com uma nota geral de 4,5 de 5, no qual 85% das avaliações foram positivas e apenas 15% foram negativas. Ocupando o primeiro lugar, nós temos a Minelab Equinox 800. Esse, com toda certeza, é o melhor detector custo-benefício da nossa lista. Adaptável para todos os tipos de alvos e condições de terreno, o modelo conta com vários recursos adicionais, incluindo o modo Gold, para localizar pepitas de ouro, configurações avançadas e fones de ouvido Bluetooth incluídos. Com uma construção robusta e leve que lhe permite desfrutar de longas sessões de detecção em qualquer ambiente, o Equinox também conta com a tecnologia totalmente subversível, sendo ideal para detecção na praia, rios, córregos e lagos. E além disso, ele também possui oito perfis de busca personalizados, onde cada modo de detecção possui dois perfis de busca, para que você possa salvar seus ajustes favoritos em cada modo. Meu ouro! O produto é vendido entre R$ 6.247 a R$ 6.380, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. Atualmente, o detector conta com R$ 783 avaliações de compradores, ficando com uma nota geral de 4.7 de 5, no qual 93% das avaliações foram positivas e apenas 7% foram negativas. E então, qual desses detectores você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários! Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo, mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um abraço e até o próximo Guia de Compras!